Chega mais, Monserva, vamos falar da Lapa Da Lapa de hoje e de outra hora, vai lá Abre a janela, formosa mulher Cantava o poeta trovador Abre a janela, formosa mulher Da velha Lapa que passou Vem dos vice-reios E dos tempos do Brasil imperial Através de tradições Até a república atual Os grandes mestres do passado Dedicaram obras de grande valor A Lapa de hoje e a Lapa de outra hora Que revivemos agora A Lapa de hoje e a Lapa de outra hora Que revivemos agora As serestas Quantas saudades nos traz Dos cabareis e as festas Embolturadas pelos lampiões atrás As sociedades E os portões Dos antigos carnavais Olha a roda de malandro Quero ver quem vai cair Capoeira vai cantando Pois agora vai subir Olha a roda de malandro Quero ver quem vai cair Capoeira vai cantando Pois agora vai subir Boeira Boeira O samba vai levantar Boeira Ou Boeira O samba vai levantar Boeira Imagem do Rio Antigo Verso de grandes contos da história A moderna arquitetura Me renova toda hora Mas os famosos árvores Os belos mosteiros São relíquias desse bairro Que foi o berço de boêmios seresteiros Abre a janela, formosa mulher Cantava o poeta trovador Abre a janela, formosa mulher Da velha lá pra que passou Abre a janela, formosa mulher Mãe milanês, muito obrigado Por essa participação maravilhosa Cortela e Império Serrano Eternas irmãs e companheiras Abre a janela, formosa mulher Valeu meu jovem Da velha lá pra que passou Ai minha querida Anacosta Vem comigo nessa E vô milanês, é um prazer cantar com você Que beleza Que beleza A Lapa está voltando a ser a Lapa A Lapa confirmando a tradição A Lapa é o ponto maior do mapa Do Distrito Federal Salve a Lapa A Lapa está voltando a ser a Lapa A Lapa confirmando a tradição A Lapa é o ponto maior do mapa Do Distrito Federal Salve a Lapa O barco das quatro letras Até o rei conheceu Onde tanto malandro viveu Onde tanto valente morreu Enquanto a cidade dorme A Lapa fica acordada Acalentando quem vive De madrugada A Lapa está voltando a ser a Lapa Graças a Deus A Lapa confirmando a tradição É isso aí, vamos lá, pô A Lapa é o ponto maior do mapa Do Distrito Federal Salve a Lapa O barco das quatro letras Até o rei conheceu Onde tanto malandro viveu Onde tanto valente morreu Enquanto a cidade dorme A Lapa fica acordada Acalentando quem vive De madrugada A Lapa está voltando a ser a Lapa 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 Do lado do semente A Lapa está voltando a ser a Lapa Pois é, Moisés E aí a gente passa no Carioca da Jão Pra beber aquela gelada A Lapa está voltando a ser a Lapa Depois, Moisés Põe a boca A Lapa está voltando a ser a Lapa Depois a gente desemboca Lá no nosso escritório A Lina Gomes Põe o nome de Sá A Lapa está voltando a ser a Lapa A Lapa está voltando a ser a Lapa Só se for agora A Lapa está voltando a ser a Lapa 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 A Lapa está voltando a ser a Lapa